Gente, eu não canso de dizer que eu amo o South Park, né? Eu amo o South Park. E eles sempre acertam, é incrível, assim, é muito legal isso, porque, tudo bem, aqui no Brasil é muito pra elite, né, conseguir tomar o uso do Ozenpik, né? E aqui é muito caro, mas lá nos Estados Unidos isso aí deve ser muito mais barato, as pessoas devem estar realmente tomando a troco de nada. E eu tava achando muito engraçado, porque esse episódio é muito engraçado, que eles lançaram agora, e eles conseguem pegar a essência ali do negócio e fazer uma comédia muito boa, né? É incrível isso, eles têm um talento muito, muito bom. E o Randy sempre se mete nas merdas, é impressionante, então assistam esse novo episódio, vale super a pena, é muito bom o South Park.